Iniciado na segunda-feira pela manhã, os protestos contra o preço do diesel e a desvalorização do frete seguem firmes em Cachoeira do Sul. Instalados na região de Porteira 7, na BR-153, os motoristas não estão permitindo a passagem de veículos de carga. Tem passagem liberada, apenas caminhões com carga viva e que transportam medicamentos e materiais hospitalares. Mesmo após a redução de 1,14% no valor do diesel, os motoristas afirmam que essa medida não causa impacto quando eles abastecerem. A redução que eles querem fazer não é compatível, né? Aquele SID eles querem tirar 25% do SID, não tirar 25% do combustível, é 25% do SID. Isso vai equivaler a 4 centavos no litro, isso aí é incabível, é inaceitável. O Rio Grande do Sul está todo parado, enquanto não parar, eles não resolvem nada, nós não vamos liberar as rodovias. Nós não estamos obstruindo, nós estamos convidando o pessoal para participar do manifesto. Cabivelmente em comum acordo entre todos. Ninguém está sendo forçado a enfiar o caminhão para dentro. Tanto que nós temos estrutura, nós temos comida, não está faltando nada para ninguém. O que nós precisamos é chamar a atenção do governo, porque não tem mais condições. O combustível está arrebentando, nós todos, não temos mais condições, não temos mais como trabalhar. A estrada é pedagiada, é combustível caro, as transportadoras baixando o frete. 90% das transportadoras não tem caminhão, eles lançam o frete e a gente somos obrigados aí. Eles não têm despesa, o lucro deles entra normal, sem problema nenhum. Muitas transportadoras estão reivindicando a greve junto conosco. Muitas não estão carregando, não estão trabalhando. O problema todo é assim, as transportadoras que são, por eles ganharem os fretes, elas vão baixando os fretes para tomar o frete das empresas para tirar para os caminhoneiros. E nós com contas temos que trabalhar, não temos o que fazer. Hoje em dia o nosso transporte brasileiro está precário, não temos mais caminhão para trabalhar. Nós estamos trabalhando só na força, não temos o que fazer. O presidente da União Central dos Rizicultores, Adhemar Kochemborger, aderiu ao movimento. Ele afirma que o grande vilão da lavoura é o diesel, mas disse estar triste pela baixa adesão dos risicultores no movimento dos caminhoneiros. Não só os arrozeiros, mas todo o produtor rural. Então hoje o caminhoneiro está protestando e está na hora, eu estou aqui, com o presidente da Associação de Arrozeiros, apoiando os caminhoneiros e reclamando que hoje o caminhoneiro e o arrozeiro são altamente dependentes do óleo diesel. E nós temos vários problemas, não é só do óleo diesel. Hoje, por exemplo, em Brasília está sendo botado pelo Rodrigo Maia lá a questão do passivo do fundo rural. Então é muito importante, temos reunião também sobre o endividamento hoje no Ministério da Fazenda. Então é muito importante que o produtor venha à rua e mostre, e dê a cara a bater, porque eu estou aqui, passei a noite aqui, e estou defendendo o nosso setor. Só que vejo pouco apoio por parte dos produtores rurais. Tinha que ter mais gente aqui, muito mais gente, temos com meia dúzia de tratores aqui. Então isso aí a gente fica muito decepcionado da falta de apoio que tem a classe, que não é só eu que tenho problema. É todo agronegócio que tem problema. Pessoal, os urbanos da cidade, com esse preço do óleo diesel, o caminhoneiro não tem dinheiro, ele não tem renda para gastar no comércio. Nós, arrozeiros, não pagamos a conta que nós já gastamos o ano passado com esse preço praticado pelo arroz. E um milhão disso aí é o óleo diesel, que hoje é altamente significante o que se gasta com o óleo diesel. Então eu faço um apelo para os urbanos também, que se venham, se juntem a nós, nós dê apoio aqui. Não precisa vir de caminhão, mas que venham aqui e dão uma força de força ao nosso movimento. E os colegas produtores, pelo amor de Deus, nós tragam mais tratores aqui para nós mostrar a nossa indignação. A intenção é permanecer no movimento até que seja feito alguma coisa em prol do diesel. Porque o que o governo está acenando agora, isso é brincar com o povo. É tirar umas taxinhas aí e outra coisa vai prejudicar mais as prefeituras ainda, porque é uma taxa que vai uma arrecadação para os municípios que já estão falidos, aí o governo do dele não mexe. Mas que isso, tia, tem que enxergar que se continuar assim eles vão quebrar, o país vai quebrar. Então está na hora do produtor rural e o caminhoneiro se unir, que nós derrubamos esse governo se for preciso. Então veja a importância, como nós sabendo usar da nossa força, a força que nós temos. Então é muito importante essa união agora do produtor rural com o caminhoneiro, para mostrar nesse governo que assim como está, não tem como continuar. Eles parem de roubar o dinheiro que em mala e apliquem em cima do produtor rural, do trabalhador rural, do caminhoneiro, de todo mundo que quer trabalhar. Basta parar com a roubalheira que o país sobrevive, mas do jeito que está, não tem como continuar. Então está certo, nós agradecemos o presidente da União Central de Resicultores. Darcy, a verdade é que mesmo após as negociações, para que o governo tire, retire a CID, a contribuição de intervenção de domínio econômico, o impacto na bomba de combustível é muito pequeno. Segundo os próprios motoristas, seria um desconto, aí uma redução de 5 a 8 centavos o litro, o que não resolveria a situação. Existem também negociações para que seja modificado pelo governo a questão do PIS e do ICMS. Esses sim, valores substanciais e que se forem reduzidos, farão diferença quando o abastecimento for feito pelos motoristas. Nós seguimos aqui na BR-153, acompanhando toda a movimentação por parte dos motoristas de caminhão, até que seja feito algo pelo governo e esse problema então seja minimizado. e eu volto com vocês aí no estúdio.